Olha isso Olha isso Mano Ele levou o que? Uns oito caras seguidos Mano, as reações dele são muito boas Eu acho que ele matou uns 10, 11 Olha lá, 12 caras 13 E ele vai E vai Mano Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição Fala galera Bom dia lindo, bom dia linda No vídeo de hoje a gente vai reagir a um dos melhores snipers do mundo Esse cara é simplesmente insano Ele é muito bom Eu considero ele o sniper mais rápido Ele tem o tiro mais rápido de todos É muito rápido É tipo muito, muito rápido Tem alguns CODs já que ele é desse jeito Eu imagino que seja porque ele consegue dominar exatamente o tempo certo pra puxar a mira, entendeu? Então acaba sendo insano o tiro dele Eu acompanho ele há alguns anos já E esse cara aqui é o cara que mais merece entrar na phase de todos os tempos Tem uns 3 anos mais ou menos que ele tá tentando Todo ano dá a entender que ele vai entrar Mas ele nunca consegue entrar Mas eu acho que em breve ele deve conseguir, beleza? Então vou pedir encarecidamente que vocês deem like nesse vídeo Se inscreve aqui E vai lá no canal dele se inscrever também, beleza? Que esse cara aqui é simplesmente insano Então é isto, bora para o vídeo Isso aqui é o seguinte Todo vídeo ele faz uma pergunta pros inscritos E os inscritos respondem E aí a pergunta que ele mais gosta Ele bota no próximo vídeo, entendeu? Então ele perguntou lá do COD WW2 Qual que foi a coisa preferida O cara falou que foi o... O overhaul que eles fizeram, né? Aquela mudança que eles fizeram no jogo inteiro Lá no WW2 Foi muito bom realmente Mudou o jogo completamente Nossa, os caras são mitos demais Essa pergunta que ele fez agora É... O que que eles acham da Season 4, né? Ele falou que ela tá meio... Meio bostinha É isto Bora então ver as mitada Nossa, olha... Nossa, olha... Olha o Faivonzão que ele pegou ali De MK2 Olha isso Olha isso Mano Ele levou o que? Uns oito caras seguidos Mano, as reações dele são muito boas, véi Eu acho que ele matou uns 10... 11... Olha lá, 12 caras, véi 13 E ele vai E vai Mano, ele matou 15 caras em menos de um minuto, véi Em menos de um minuto, véi Olha isso Ou, ele tem um tiro... Ele tem um tiro perfeito, véi Ele tem um tiro muito bom É absurdo o tiro dele, saca Eu fico indignado Mano, ele tem um tiro muito bom Mano... Mano, ele tem um... Ele tem um tiro no outro lado Ó Não, não Quê? Olha isso Mano, ele levou 14 de novo, véi Meu Deus Ó, ele tá de car sem mira agora, silenciada Roubou o kill do... Do Harrier mesmo Olha isso Olha isso Cara, ele tem uns clipes que ele, tipo Ele pega um quad feed, um five on Mata 5... 6 de sniper E ele pega umas armas do chão e sai matando os caras Tipo... Sem parar, véi Olha isso Que eu acho massa é que ele tem uma variedade muito grande de clipes Ele pega clipes com umas armas nada a ver, véi Tipo car sem mira, MK2 sem mira Ele... Ó, ele pegou six on, véi Ele pega uns clipes com arma termal, véi Tipo... Quem faz isso, mano? Quem que fica usando sniper termal, saca? É muito louco Olha isso Nossa, ele errou, cara Sem problema Pegou uma arma do chão Que isso Olha isso, cara Mano, não tem lógica Olha, cinco balas Só tem cinco Cada uma ele vai matar um cara Ele tá falando Deu hitmark, véi Que triste Olha isso Oh, não tem lógica, véi Olha isso Olha isso Olha isso Come on, come on Uh Que porra é essa, mano? Nossa, esse cara é muito bom, véi Cês viram que todos foram headshot? Cinco headshots, cara Com sniper sem mira Olha isso Olha isso Meu Deus Oh, na moral Eu fico indignado vendo os clipes dele Isso porque eu acompanho ele há muitos anos já Deve ter uns três anos por aí Quatro anos, sei lá Na época ele tinha um pouquinho inscrito Hoje ele tá com 140 mil, eu acho Alguma coisa assim Mas olha isso Ele tá jogando de Drago 9, mano Cês tem noção que isso é uma Drago 9, mano Mano, ele levou o time inteiro com a Drago 9, véi Uh No scopezinho Olha só Tinha três caras alinhados Nossa, ele acerta o no scope triple ali Cê tá, é louco Uh Faquinha de arremesso, mano Olha Ele continua, mano Como assim? Não Oh, meu Deus Sade, você teabagou ele e depois bopou o seu teammate, mano? Uh Dê-me um pouquinho mais Nossa, véi Oh, não tem lógica O jeito que... Oh Oh Oh, esse cara jogando de MK2 é bizarro, véi Olha isso É bizarro, véi Parece que é muito fácil Você assiste assim e você fala Nah, que fácil, né? Vou pegar aqui minha sniper E matar oito, doze cara de uma vez Os caras passam na cal Nossa, esses dois aí eram muito ruins, véi Meu Deus do céu Oh, meu sonho era cair num slob desse, mano Cê tá maluco Olha isso O que aconteceu? Fechou o jogo No meio do clipe dele Caralho Oh, eu gosto muito de jogar de car sem mira, véi Nossa, ela é muito boa Acho que eu vou fazer um vídeo só de car sem mira Se vocês quiserem, vocês comentem aí pra mim Agora ele vai postar uma partida sem reação É a partida... Deve ser a partida mais completinha A gente... É bom que a gente consiga analisar melhor Como é que ele joga, entendeu? Nossa, véi Eu não sei explicar o que que ele faz, sabe? Mas é muito rápido Tipo, o tiro e a movimentação Parece que ele dá o tiro e já sai correndo assim, ó Instantâneo, saca? Olha lá, não sei se vocês já viram Mas ele corre e já... Ele atira e já corre com a sniper pra cima, véi Olha isso Meu Deus Nossa, o cara é muito bom Eu acho que do multiplayer Esse cara é... É o que eu mais gosto de assistir, véi Que possa gameplay de multiplayerzão assim mesmo Até porque os outros deram uma parada, né? O Sprat, o... O Test Eles estão mais no Warzone Mas, mano Olha isso, véi Nossa senhora A movimentação dele é muito boa também Eu acho que é porque ele tem a sensibilidade bem alta Esse aqui também usa a sensibilidade no 20 Não sei se vocês repararam Mas ele mexe muito rápido pros lados Ele dá uns 360 no meio do clipe Ele pula assim e dá uns 360 Mas, tipo, ele não erra, véi Ele não erra Aí foi só falar isso que ele errou Mas ele... Tipo, ele erra muito pouco, saca? É bizarro, olha isso Ele erra muito, muito pouco E esse cara aqui Ele é o que mais tá, tipo Tentando entrar pra face, saca? Já tem muitos anos que ele tá tentando Ah, esse é aquele clipe do começo, ó Só que essa é a partida inteira Nossa, essa partida inteira ele fez isso, cara Olha isso Oh, não tem lógica E, tipo, ele é jogador de console, saca? Esse aqui é controle PS4 Não é PC não, saca? Ai, vai vir os caras, né? M assist Ai, ele usou M assist Assiste um vídeo dele do Black Ops 4 Que vocês vão ver Não tem M assist no Black Ops 4 Nas snipers É bizarro ele jogando Black Ops 4, véi Nossa, mano Olha isso, véi Olha isso, véi Oh, não tem condição Os trens que ele faz, mano Tipo assim Tem aquele Sempre tem aquele papo, né? Ai, server gringo Isso, não sei o que Sim, eu concordo Se fosse uma sala BR Não dá pra fazer isso aqui, não Mas, mano Não é qualquer um que consegue fazer isso Mesmo no server gringo, saca? Olha isso Não dá tempo dos caras nem ver ele direito Os caras Olha aí Os caras viram ele e já estão mortos, véi Não, se acertar essa faca eu piro Nossa, mas foi perto a faca 94 kills 94 de sniper Não é uma partida comum Uma partida comum E sem streak Sem streak Porque esse aqui não é Shipment, por exemplo Shipment você pega 94 assim Facinho Olha isso, mano Nossa E os caras tudo chamando ele de hack no time Cara, muito bom Esse cara é muito bom Eu fico indignado em como esse cara é bom Ele tem outros vídeos também Insanos Vocês querem ver mais vídeos dele Ou de outros snipers aqui Comentem pra mim que eu posso trazer Eu tô tentando dar uma moral maior Pra comunidade sniper Porque eu gosto e foda-se É isso aí, né? É legal, não Fala sério É legal ver um cara jogando de jeito aqui É Eu acho bem mais massa Do que um cara de M4 na mão Matando Muito mais massa isso aqui, velho Mas é isso aí Tamo junto Valeu Dá like no vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E é nóis Valeu Falou E fui E aí E aí